Olá Maquerama, vamos falar do que vocês gostam? Já viu a premiação que o São José preparou para você esse ano? Basta fazer as contas, você paga 250 reais a senha e concorre a 20 mil reais em prêmios e se pagar em dinheiro, você ainda concorre a uma moto extra é o melhor custo-benefício para a categoria Amador e Aspirando da Riem De 31 de maio a 2 de junho, nos encontramos no São José Park Show Amador e Aspirando da Riem